Termina hoje o prazo para a entrega da declaração anual do Simples Nacional para Microempreendedor Individual, o MEI. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Esse prazo, ele costuma ser aí o mesmo da declaração de Imposto de Renda para a Pessoa Física, né? Mas neste ano, a declaração de faturamento referente a 2021 foi estendido para o dia 30 de junho. Nesta declaração, ela deve ser entregue à Receita Federal todos os anos pelos microempreendedores individuais ativos, né? Em qualquer período do ano anterior, né? Ela contém o valor total de todas as vendas de mercadorias e prestação de serviços sem deduzir nenhuma despesa. Caso a declaração seja entregue após o prazo, o microempreendedor fica sujeito à multa de no mínimo R$ 50,00 ou 2% ao mês de atraso sobre o valor do tributo declarado limitada essa multa a 20%. A declaração é feita pela internet. Mais informações no portal gov.br barra empreendedor. Mara, é com você. Ok, Glauco. Bom trabalho.